Olá, meu nome é Michelle, eu tenho 19 anos e eu posso dizer que hoje é o dia mais feliz da minha vida porque acabou de chegar na minha casa a minha GTX 260 Core 216. Ela tem 896 MB DDR3, 448 bit, mas isso não é o diferencial da placa. O diferencial mesmo é que ela tem esses 216 Stream Processors. Bom, a caixa é muito bonita como vocês podem ver, mas o que interessa é estar dentro, né? Então vamos lá. Bom, aqui tem aqueles negocinhos para colocar na porta do seu quarto, no escritório, para ninguém encher o saco de como você está jogando. O CD da NVIDIA. Os guias de instalação. Far Cry 2. Aqui tem cabo desse vídeo, DVI, cabo de energia. Bom, mas o que importa mesmo é a própria placa, né? Olha só o tamanho dessa placa. Ela é enorme, cara. Olha isso. Ela é linda. Hum, cheirinho de novo. Pode morrer de inveja. Olha só, ela é maior do que a minha cabeça, gente. Bom, o diferencial dessa placa é que, além de ela ter mais ou menos o mesmo preço da HD 4870, ela teve um desempenho bem melhor nos todos os testes. Principalmente no Dead Space, que demonstrou 35% a mais de desempenho. Bom, posso dizer que eu escolhi essa placa porque, além de ter esse desempenho melhor, ela ainda veio com o jogo Far Cry 2, junto com a placa. Bom, é isso aí, gente. Eu vou ver vocês depois, quando eu mostrar o meu vídeo com a minha máquina montada. Fogo, é isso aí.